BUCETA! Ah, Arthur, não me aluga não, moço. É foda. Eu fui lá na normaria fazer um... um doce de leite, um trem qualquer lá, falar que eu sabia cozinhar. Para com isso, rapaz! Ah, vai conversa pra boi dormir, moço. Não me aluga não, moço. Não me aluga não, Arthur.